na altitude de La Paz, na Bolívia. Com os mais de 3.600 metros de altitude em La Paz, o Inter não só encarou o Bolívar, como também o ar-rarefeito. Os bolivianos mostraram as caras com 10 minutos de jogo e Rocher precisou operar um milagre. A resposta dos brasileiros veio pouco tempo depois. Alan Patrick encontrou o Ener Valencia e o resto é história. O Internacional traga todos os tubos de oxigênio porque é hora de gritar gol em La Paz. Olhamos muitos jogos, não só do Bolívar, mas também do The Strongest, para fazermos a melhor estratégia na altitude. Todo time sente muito aqui. A ideia era ser um time curto, que estivesse curto entre linhas para poder sair, porque eles jogam muito no um contra um na última linha. Por isso, tem homens demais quando movimentam a bola. Os mandantes usavam e abusavam da bola aérea. Ferreira subiu mais que Vitão, mas cabeceou para fora. Na pancada de Justiniano, Rocher já estava vendido e tirou com os olhos. Ener Valencia foi lançado em velocidade por Charles Arangues, mas entregou a bola ao goleiro adversário. Quando foi necessário segurar e voltar para o Brasil com 1 a 0, um goleiro de Copa do Mundo apareceu. No melhor estilo de uma manchete no vôlei, Rocher defendeu a bomba de Vigiamil. Rony Fernandes, de cabeça, acertou a trave. Era importante para o time que eu passasse confiança. E quando precisasse defender, fizesse as coisas bem. Creio que foi um grande jogo de todo mundo. Era incrível ver como a gente corria, apesar de que não tínhamos oxigênio. Foi incrível ver como a gente corria. Chico, brasileiro e gaúcho pouco fez no jogo, mas teve grande chance ao chutar na marca do pênalti. Mais uma vez, a trave foi amiga dos colorados. A vitória sobre o Bolívar foi a primeira do Inter jogando em La Paz em quatro partidas. Mais do que isso, o Colorado não vencia na altitude desde 2011. O foco agora muda para o Campeonato Brasileiro, onde está a três pontos acima da zona de rebaixamento e enfrenta o Flamengo no próximo sábado. Se eu tiver que perguntar, qualquer torcedor ou mesmo vocês da imprensa diriam que estamos utilizando o grupo da maneira certa, onde temos chances, que é a Copa. Não tenho dúvidas de que vamos ganhar muitos jogos no Brasileirão, mas hoje temos uma prioridade. Vamos conversar com o Ribeiro Neto. Essa vitória de ontem...